Qual que é a maior... qual é a... O nosso país, para ter uma ideia, nós temos 1.500, se me foge a menor, olha a presença, 1.500 faculdades de direito. Né? É a profissão que mais cresceu no nosso país, é advogado. Né? Por quê? Porque deu poder, com certeza, né? A bandidagem, isso, o advogado, com todo respeito, é de lógica, tem muito serviço. Os advogados têm muito serviço, isso é bom, só para quem é advogado. Mas, infelizmente, né, a gente vê o que está acontecendo nos nossos países, eles estão dominando. Eles estão dominando e já dominaram, né, perdão, né? Dominando, não, já dominaram. A criminalidade já dominou nos nossos países. É uma tristeza para a gente saber que a gente vive aí, né? A gente vive recuado aí, por causa de, né, de, infelizmente, para a criminalidade. O prefeito também estava aqui, eu até ia falar com ele sobre uma indicação minha, do, até falando, pegando um gosto também, né, que, lá, siga a diferença 3. E eu, é uma vergonha que está acontecendo lá, recebo reclamação diariamente. Eu vou falar de novo, até desgastando, presidente, mas eu vou falar, não consigo ficar quieto, né? Até desce, por favor, presidente, se o senhor puder, os vereadores aqui, por favor. É chato falar isso, mas dá um pulo lá, por favor. Olha a situação que está o campo do Esperança 3. Eles invadem o vestiário, eles quebram a torneira, água jorrando, a gente com dificuldade de água, vem do lado do tratamento, tá? É simples, eles abrem a torneira, eles pulam ali, presidente. Coisa que eu, particularmente, tenho certeza que não fica tão caro. Não fica tão caro pegar, ir lá, tomar providência, fechar, entendeu? Com uma grade, colocar um cadeado para poder, pelo menos, o vestiário, e tomar lá uma decisão em relação àquela lanchonete que está abandonada lá, certo? Completamente abandonada e já faz um bom tempo. A gente tem umas ideias, levei o prefeito lá, a gente, então, mas por quê? Talvez não acata, por quê? Porque é o hito. Ah, mas é o hito, é o hito, então, fico triste com isso, né? Dessa parte, eu, a gente, não é porque eu, eu sempre fui um cara atuando no esporte, a gente sabe as dificuldades que é, realmente, do dinheiro público, mas eu tenho certeza, com um pouquinho de boa vontade, e um pouco de empenho, com certeza, dá para fazer muito. O esporte, inclusive, né? Eu sempre falei, eu sempre vou falar, com pouco se faz muito, né? O que não faz é na saúde, a gente sabe a dificuldade que é, né? Um tratamento, uma doença grave, e que, realmente, vai muito dinheiro. Eu quero, também, aqui, seu presidente, eu quero também parabenizar aí, o trabalho que foi feito aqui, esse sempre foi feito na praça, eu quero parabenizar aí o pessoal que se vem se empenhando, as pessoas que fazem arrecadação para as instituições, isso é muito bacana, é muito gratificante, a gente vê aí, eu entendo em todos, que trabalham voluntariamente, para poder aí, sempre estar arrecadando, para poder estar apoiando as instituições. Quero parabenizar a orquestra da Igreja Assembleia Madureira, a orquestra e coral de Anins, todo o pessoal que lá fez uma excelente apresentação, através do maestro Paulinho, né, pastor? E, muito bonito mesmo, também, na sexta-feira, né, foi o pessoal da Viola, né, para as mulheres de idade, pessoas que, eu admiro muito o trabalho de todos que foram feitos lá, e, para trazer um pouco de alegria, e saber que a nossa cidade é repleta de pessoas aí, com talentos, isso é muito importante para a nossa cidade. Para finalizar, eu quero desejar um Feliz Natal, e um próximo ano a todos, e que Deus realmente nos abençoe, dê sabedoria, né, para poder fazer um ótimo trabalho, juntamente aí com o Executivo, que a gente consiga fazer um trabalho em 2018, e também pegar um gancho aqui do Wagner, nosso companheiro Wagner aí, nobre companheiro, que eu também tenho Wagner, com certeza tenho esperança de dias melhores, a cidade nossa, até porque um dia você falou, né, que, poxa, eu lembro perfeitamente o que você falou, e a nossa cidade, o que dizer, está na hora, né, a gente fica até, um tanto quanto triste de saber que a nossa cidade poderia aumentar uma situação bem melhor, né, de ver cidades vizinhas aí, que aí no passado, foi feita administrações mais sérias, e realmente hoje elas estão, né, sobressaindo, e a gente patinando, hein, patinando, isso é triste, saber que uma cidade que um dia, né, eu lembro até hoje, e você também, quem é conchalense aí, e o pessoal de Artur Nogueira vinha para cá para passear, né, e a gente chamava Artur Nogueira de Cidade do Pé Vermelho, é isso, Artur Nogueira é a Cidade do Pé Vermelho, e a mãe da nossa, né, ficou bem para trás, mas a gente deixa o presente, boa noite a todos. Boa palavra, Pedro Eliseu. Senhor Presidente, só porque aí a tribuna, vou ter mais um pouquinho o assunto aqui bem rápido, no ano de 2005, tratamos de segurança pública, pela segunda vez, lá do Presidente da Casa, e marcamos uma reunião para buscar ajuda para a Delegacia do Conchal, uma delegacia regional da Polícia Civil, e lá estivemos, eu, o prefeito, e o governador Henrique da Hora, ele dei um relatório, realmente, vá, me lhe, tem razão, naquela época, há 20 anos atrás, tinha em Conchal, cinco investigadores, e um delegado morava na cidade, e um agente de polícia, e dois escritórios. Os anos passaram, os crimes apresentaram, naquela época, teve 240 ocorrências por ano, se não me falha a memória, e em 2005, quando fomos lá, o relatório que ele veio, tinha 1.400 ocorrências por ano, e, com a defasagem dos policiais, e nós fomos buscar ajuda, e a resposta foi, realmente, vai, você tem razão, o governador deixou a desejar, na parte senada, por isso, e a segurança pública, ele disse assim, olha, o delegado, não dá para Conchal, mas o investigador, nem concursado nós temos, nem concursado não, muito bem, veio o doutor Alexandre, o doutor Alexandre, foi um trabalho bonito, bom, sobrou com a polícia militar, com a guarda municipal, e deu resultado, né, hoje, é duro, nós saímos na rua, foi o pessoal, falar para a gente sempre, dizia, o que vocês estão fazendo por nós, lá, olha, minha casa está assaltada, pularam o muro aqui, da minha, da casa da Edna, o departamento de bicicleta, o outro aqui lá na minha casa, pularam o muro na minha casa, a formar uma bola, tá, e, consequência disso, a vida da droga, né, e o Jardim Pérez, está sendo um pouco marcado por isso, no entanto, no entanto, que teve lá o problema, os dois guardas, que estiveram lá comigo, abordaram ali, oito, adolescentes que estavam na praça, fazendo prova, muito bem, mas no jeito que eles guardavam a guarda, gente imunda, nós estamos vivendo, então, nós temos que tomar cuidado, aí vem, alguns comércios irresponsáveis, que vendem a vida para o menor, de qualquer jeito, não importa a idade, está vendendo, não tem fiscalização, precisa ter fiscalização, sim, precisa o pai e a mãe olhar também, esses filhos onde estão, se não, o mundo continua assim, a sua família reclamando, e nós vamos fazer o quê? E quando buscamos resultado, da polícia, enfim, no geral, às vezes não temos, eu acredito muito, que falo também, da polícia militar, descer o povo da viatura, e abordar as pessoas, que são, bater na revista, que são suspeitos, em uma reunião, uma reunião que fizemos aqui, nesta casa, o promotor estava aqui presente, e o tenente, e foi, eu perguntei, ele disse assim, é, nós sabemos de todos, todos os problemas da cidade, e eu respondi, se você sabe, todos os problemas, sabe, todas as pessoas que é suspeita, que tem problema com o crime, por que então, não para a viatura, a polícia vai fazer a revista, para ver se tem uma arma, como aconteceu comigo, muito bem, o tenente disse que, somente com alguém, com requerente, aí o promotor, interrompeu, e ele mostrou por aí, e veio que o nome era bem assim, e realmente eu tinha razão, tá, até me ajudou, o promotorzinho chato, o mesmo nem rochava, mas ele foi, ele foi bem, né, então gente, o que nós estamos aqui, quer dizer, nós estamos aqui para ajudar, para atrapalhar, por nossa população, e, buscar ajuda, recurso, para essa delegacia, que está falida, pedir para o deputado, eles falam muito, não me lembro, porque é o deputado, que eu achei seriedade, e ele teve, mais amizades, tem muitos deputados sérios também, com o Chico, falei, Chico, marca um atendimento, o secretário da Segurança Pública, para buscar ajuda, e para a nossa delegacia, se tirar de lá, os cinco funcionários, seis guardas, que trabalham na delegacia, tem que fechar a delegacia, citou vários problemas, aqui da ordem, deixa eu deixar, ver se for alguma coisa, e nós fizemos, ter recurso, é para isso que estamos aqui, e vamos atender, essa reivindicação, por exemplo, pela nossa parte, e bem feita, muito obrigado, a todos, eu voltei, para falar, das minhas indicações, requerimentos, um requerimento, para que volte, a ser expedido RG, no município, as pessoas que necessitam, são obrigadas, a ir no Poupa Tempo, em Araras, nem todo mundo tem veículo, nem todo mundo consegue ir para lá, então é um serviço útil, e necessário, para a população, pedir aqui, de novo, para a sinalização do trânsito, lá nas mediações, conjunto habitacional, hoje na CAREF, é, lá não fica tão caro, gente, como o TRAN, precisa dar uma olhada nisso, não é só reunião, tem que começar, a agir, se não fica difícil, reunião, 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 e não leva a lugar nenhum, vamos começar a trabalhar, afinal de contas, a pinta não deve ser tão caro, assim, para pintar um par, e colocar uma faixa, por favor, vamos atender os pedidos, que na realidade, não é meu, né, é da população, pedir também, a poda, no mato, desta área, da área verde, lá, desse conjunto habitacional, que está um absurdo, e pedir, um wi-fi, lá, na frente do cemitério, por quê? Porque aqui no centro, tem aqui a Praça da Fonte, lá no 3, tem a Praça da Esperança 3, e o pessoal do parque, do Planalto, poderia usar naquela localidade, esse foi um pedido, na verdade, de pessoas, que ali residem, então, eu fiz a indicação, que o senhor é o prefeito, o Vando foi embora, e esqueceu de falar, que o 13º dos funcionários, já está, na conta, dos mesmos, tá, então, vamos deixar isso certinho, eu tenho algumas coisas, que o Vando faz, que eu não gosto, que eu não aceito, e eu tenho o direito, de falar, quando eu não gosto, e quando ele faz certo, eu vou elogiar, eu não posso deixar, de falar aqui, com relação à segurança, que inclusive, eu sou advogada, e acho injusto, a forma, que algumas pessoas, tratam, os advogados, eu acho que a pessoa, tem que ter conhecimento, para falar do assunto, porque o advogado, é para fazer justiça, o advogado, não é para apoiar, criminalidade, eu vou ser advogada, porque eu quero apoiar, a criminalidade, muito pelo contrário, eu acho melhor, essa advogada, muito melhor, eu sou advogada, 22 anos, eu estudei, e lutei, para isso, quem me conhece, sabe, o quanto eu, batalhei, para isso, exatamente, trabalhei, muito, mas trabalhei, demais, embora, algumas pessoas, gostem de alegria, moral, e imagem da gente, eu acho, que se o advogado, não pode advogar, para aquela pessoa, que, supostamente, cometeu um delito, que até então, supostamente, porque tem muita gente inocente, que eu conheço, que respondeu ao processo, e não devia, na justiça, então, o comerciante, não pode vender remédio, o comerciante, não pode dar vacar, para o bandido, o comerciante, não pode vender comida, para o bandido, é a mesma coisa, não tem diferença, nenhuma, é trabalho, eu vejo, na época da eleição, vários políticos, agradando bandido, vários, inúmeros, eu vi, agradando bandido mesmo, né, então, o trabalho do advogado, é defender, fazer a defesa, de acordo com a lei, a lei, quem faz, não é o advogado, são os nossos, governantes, que fazem a lei, o advogado, defende, dentro da lei, dentro, do que determina, a lei, advogado, não pode pegar, a chave da série, sair abrindo cela, e soltando todo mundo, então, as pessoas precisam, ter um pouco de noção, do que fala, para não falar besteira, que advogado, é para fazer, justiça, ser advogado, não há justiça, não há defesa, bom, eu, com relação, eu vim aqui, para falar também, do Natal, e do ano novo, eu gostaria aqui também, de agradecer, espero, os meus, meus amigos, que aqui assistem, as sessões da câmera, tem internet também, espero que, continuem, acompanhando, no ano, que virá, e nos outros, desejo a todos, um feliz Natal, e um ano novo, cheio de saúde, e desejo, que o meu município, que no meu município, para o meu município, o extermínio, de políticos corruptos, que varra, que seja varrido, da face da terra, essas porcarias, de corruptos, que roubam o dinheiro público, né, que aqueles políticos mentirosos, que usam, que fazem, de quanto, estão preocupados, com a população, e, na verdade, se preocupam, apenas, com o poder, enriquecer, com o nosso dinheiro público, né, um dia, quem sabe, isso acaba tudo, mas é o que eu desejo, meu município, que se tiver, mais gente honesta, o município, a mandar, de vez. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, hoje eu vim aqui, só para agradecer, né, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, né, pela oportunidade, mais uma vez, que a minha família, sempre me apoia, né, que está comigo, tudo que eu faço, os meus amigos, os fiéis, que estão sempre, também, me ajudando, quero agradecer, também, a todos os meus parceiros, amigos do Facebook, os empresários, que sempre ajudam, nas minhas campanhas, que eu faço aí, quero sempre poder trabalhar, comunidade, com todos vocês. Agradeço, também, o ministério, seguido da Câmara Municipal, que é o Edson, a Bianca, a Tainara, a Elayne, o Elton, a Andréia, a Doutor Ivan, e o assessor da Câmara José Maria. Agradeço, e parabenizo, o nosso presidente do sítio, pela conduta e caráter, sempre agindo na transparência, com a população, isso é muito importante, eu orgulho de você. E agradeço a todos vocês, meus amigos vereadores, pelo primeiro ano que trabalham juntos, e tenho certeza que com o recorrer do tempo, podemos realmente fazer a diferença juntos pela nossa cidade, pelo nosso povo. Desejo a todos aí, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que Deus abençoe a todos vocês. senhor presidente, mais uma vez, só gostaria de desejar um Feliz Natal e um ano novo, com mais água limpa, sem a falta, nós já temos o prazo, o prefeito veio aqui hoje, até o meio do ano, de estar solucionado esse problema da água, pelo que ele falou aqui, esperança, lá no Esperança 1, 2, mas espero que também resolva aqui nos outros países, pois, por exemplo, no Jardim Santo Antônio, ontem, dois vizinhos me indagaram a respeito que lá começou a faltar não só água suja, mas a faltar água, e, inclusive, um desses vizinhos ligou no departamento, e a explicação do funcionário, talvez por falta de informação, ou não querer buscar informação, disse que está faltando água lá, porque o pessoal do bairro está usando muita água, que lá tem piscina, mas, isso não justifica, não justifica a explicação, é o que? Falta de investimento, realmente, já fazem mais de, eu creio, uns 20 anos, que vem se sucateando todo o departamento, por quê? Porque é sempre como o vereador Wagner disse, utilizado em outro, em outra área, o recurso do superávit da água. E, assim, sobre essa questão da água, inclusive, a conscientização, eu entendo que o nosso prefeito andou na contramão, porque muitos municípios favorecem e gastam menos, e o nosso prefeito, talvez, visando o aumento da arrecadação, ele cobra o mínimo independente se o usuário gasta ou não o mínimo. Então, talvez, seria a hora, e eu acho que já está até a tarde para essa campanha, de tentar repensar, porque, às vezes, a pessoa fala, eu vou pagar 10 mil litros gastando ou não, então, acaba não se conscientizando, talvez, ah, o outro gasta 10 mil litros, se eu gastar 5, vou pagar a mesma coisa que eu acho que é importante privilegiar, porque quando você cobra somente o que a pessoa usa, essa pessoa vai pensar, um pouco mais antes de se gastar. Sei que talvez seja uma porcentagem pequena, mas existem muitas pessoas que não gastam, por exemplo, um aposentado, um casal, pessoas mais velhas, um casal sozinho, trabalha os dois, provavelmente, gasta menos, então, vai incentivar isso. É um ano, também, com menos buraco, vi aí que o prefeito está fazendo bastante, espero que o ano que vem, eu acho que todos os vereadores aqui, esse ano, sofreram muito, com muitas reclamações na questão do buraco, mas está, né, a iniciativa de uma outra parte, espero que, até o final do ano, aí, seja realizado mais recados, né, mais exames, nós temos muitos exames, tem uma fila muito grande, inclusive, o prefeito, quando esteve aqui, eu não lembro qual data, ele disse o quê? Que iria contratar o médico, o auditor, para ver quais seriam as prioridades, para qual pessoa, não é querer passar ninguém, na frente ninguém, atender nenhum vereador, o A ou o B, mas um médico capacitado, que tenha condições de ver, pois, o vereador Bonini aqui, disse o caso, de um senhor, que o exame ia sair, final de novembro, ele morreu dia 17, né, então, ele morreu sem saber, o que ele tinha, né, então, e aí, se entra o papel, desse médico auditor, para que ele veja, qual paciente, deve fazer o exame, primeiro que o outro, porque nós sabemos, que tem um paciente, que pode, esperar um pouco mais, e aquele com a urgência, às vezes, há uma questão de câncer, inclusive, vi, o Dr. Ray, lá, falando, de uma visita, que ele veio, perto do Rio, e disse, tal, não sei se isso é verdade, aquela questão lá, daquela criança, mas ele disse que a criança, tinha um sonho de conhecer ele, e essa criança, era um câncer benigno, que por falta de atendimento, e tratamento, se tornou um câncer, maligno, então, muitos casos, acontecem, daria para se evitar, e, infelizmente, a saúde, é muito alta, a governadoria disse aqui, é um custo muito alto, ela vai se gastar, no mínimo, 30%, quase todos os municípios, excebem, um percentual de 30%, mas, eu sei que, existe uma fila, muito grande, mas, já foi feito, uma boa parte, sim, esse ano. Mais iluminação pública, espero que, como sabe, toda, essa empresa, que presta serviço, atente, nesse ano de 2018, para que, a segurança pública, depende da iluminação pública, porque, quando você tem, uma área escura, você, favorece, com mediância, favorece a pessoa, executar o crime, mais investimento, a nossa guarda, a nossa eficiente guarda municipal, eles estão lá, necessitando, o prefeito, já falei com ele, está empenhado com a verbo, compra essa repetidora, dá essa, não custa 30 mil reais, falei com o prefeito, é um dinheiro, muito bem investido, porque a nossa guarda, faz um trabalho excepcional, lamentar realmente, a questão aí, dos direitos, eu, fiquei revoltado, uma vez, no campeonato, na legislatura passada, estive lá, tinha a guarda da Arturo Gueira, a nossa guarda, e eu vi lá, um cidadão, rasgando, o patrimônio público, aquela rede, rasgando, não é com força, mas com ódio, e é o dinheiro dele, falei, pedi para a guarda, ir lá, os caras tudo armados, com cachorro, eles falaram, não, mas se nós formos lá, vai causar um tumulto, eles vão nos atacar, e nós não temos o que fazer, então assim, eles não foram mesmo, eu fiquei, sinceramente, fiquei revoltado, até discutir com o comandante, um dia lá, depois, a gente conversou, mas é revoltante, eles ficarem com medo, os caras armados, e como a gente vê, a gente com fuzil, policiais com fuzil, sendo mortos, de medo, de dar o tiro, e depois responder o processo, eu assisti um vídeo, de, que a polícia, foi prender, deu o ar para não prender, o policial ficou tão revoltado, falou, não, então eu vou levar, ele até a casa dele, eu vou fazer um táxi, para ele, porque, se eu, eu estou vendo, o cara está errado, fez a coisa errada, eu não posso fazer nada, então, como a vereadora Gemi disse aqui, o que está errado, é a legislação, as leis, do nosso país, precisam ser revistas, esperamos aí, tempos melhores, venham aí, nessa questão, da segurança pública, que também, esperamos, nós não voltamos, essa Câmara, se comprometeu, com o funcionário público, na cidade de Ponchal, na questão do plano de carreira, nós não recebemos, esse plano de carreira, por isso, o projeto, que retira a incorporação do PDF, está parado, nessa casa, até que se tenha, uma resposta, na questão do plano de carreira, a todos os funcionários, que seja, de uma forma justa, esperamos muito isso, aí, por parte do Executivo, está certo? Muito obrigado aí, e que 2018 seja, um ano melhor, na vida de cada um de vocês, obrigado, senhor presidente, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer, pela presença, do dono da casa, do dono do Legislativo, do povo de Ponchalice, mais uma vez, essa casa, bem como, ao decorrer do ano. quero começar, a minha exploração, utilizando, a palavra, da vereadora Geni, quando eu falo, Sassá, Sassá, me dá licença, obrigado, por que vem, fazendo com a nossa cidade, você sim, merece o título de cidadão, pelo trabalho, que realiza a nossa cidade, pela história, da vida que você tem, meu amigo, muito obrigado, agradeço, em nome do povo de Ponchal, o guerreiro que é, a história que você tem, a história de família que você tem, quem te conhece, sabe do que falando, meu, muito obrigado, Sassá, muito obrigado, aproveito, ainda com tudo, com a palavra, da vereadora Geni, para falar, da senhora Elizabeth Locatelli, a Beth, muito bem lembrada, muito bem lembrada, pela excelente profissional, que nós sabemos, que ela é, ela sim, tem plenas condições, de tocar o cargo, para trazer resultados, para a cidade, para a nossa população, hoje, como alguns vereadores, já explanaram aqui, hoje teve a inauguração, do SEBRAE, quero parabenizar, os funcionários, do Ezequiel Rubidos, ao prefeito, ao SEBRAE, o Está Chegando em Ponchal, e a nossa população, que irá, se aproveitar, nos cursos ministrados, pela SEBRAE, aqui, como falou agora, a todo governo Robson, muito se falou, do plano de carreira, e, o plano de carreira, estamos aguardando, o retorno do executivo, mas, falaram bastante, aqui, da guarda municipal, eu penso, que, essa guarda, esses guardiões, de Ponchal, merecem, que seja visto, de uma forma urgente, urgentíssima, o seu plano de carreira, eles são merecedores, o que eles fazem, por Ponchal, pelo salário, que é recebido, vossa, é de grande valia, deixe suas famílias, deixe seus lares, sabem o horário que saem, mas não sabem, se retornam, para o coração, de sua família, obrigada, o guarda municipal de Ponchal, sobre a segurança pública, alguns vereadores, também falaram aqui, e, às vezes, eu fico a pensar, a mesma lei, que temos, que prende, é a mesma lei, que soca, a mesma lei, que prende, é a mesma lei, que soca, temos vários exemplos, politicamente falando, temos, presidentes, o Brasil foi roubado, por uma história, por séculos, e os presidentes, muitos deles, vistos como herói, por nosso povo, temos prefeitos, temos coronéis, temos os donos, dos direitos, do povo de Ponchal, estão todos, todos, coronéis, e não adianta, mandar recado não, não adianta, mandar recado, não adianta, ameaçar não, o legislativo, está para isso, se fez errado, caro, que pague, o ano, o ano, o ano de 2017, está chegando ao fim, e faço um balanço positivo, nesse meu primeiro ano, de mandato, deem um damento, na construção, do novo prédio, da Câmara, onde faltou, bem pouco, para sua conclusão, sendo que já, no início do próximo ano, esse novo prédio, abrigará os cidadãos, do nosso município, com mais dignidade, ainda neste ano, esse legislativo, aprovou 82 projetos, 194 indicações,